A fila de candidatos a uma vaga no Colégio da Polícia Militar em Pato Branco foi grande neste domingo. Mais de 280 alunos participaram do processo classificatório. Há 90 vagas disponíveis para o próximo ano litivo. Os portões da escola abriram por volta das 13 horas e 15 minutos. Desses 285, 254 agora no período da tarde e o restante no período da manhã. Quem veio para fazer a prova da manhã são os alunos que buscam ingressar no ensino médio, na primeira série do novo ensino médio. E os da tarde são os que buscam ingressar no sexto ano do ensino fundamental 2. O diretor explica como as vagas serão distribuídas. 30 vagas para o pessoal do ensino médio e 90 vagas para o pessoal do ensino fundamental no sexto ano. Este é o quarto processo licitatório realizado pelo colégio. Até dia 14 de dezembro, o resultado deverá ser divulgado pela Educandário. O número de inscritos neste ano foi menor do que no ano passado, mas o diretor avalia positivamente. Foi uma procura muito similar à do ano passado, um pouquinho menos do que no ano passado. A gente teve aproximadamente 5% a menos do que no ano passado, mas foi boa. Vai dar uma média mais ou menos de 1,5 candidato vaga para o pessoal do ensino médio e quase 3 por vaga no ensino fundamental. Então é uma procura boa. A gente percebe que esse é o resultado que o colégio está trazendo. O resultado, as pessoas estão comentando na cidade, é muito positivo mesmo.